Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora eu te faço companhia e te trago as notícias internacionais da última semana. O maior grupo automobilístico da Europa, a Volkswagen, planeja fechar pelo menos três fábricas na Alemanha e cortar dezenas de milhares de empregos. O anúncio foi feito pelo Conselho de Trabalhadores. A Volkswagen planeja cortar dezenas de milhares de empregos na Alemanha. Foi o que afirmou uma representante dos funcionários da empresa, que explicou que o Conselho quer fechar pelo menos três fábricas e reduzir o tamanho das restantes. A presidente do Conselho de Trabalhadores explicou que o plano, apresentado pela administração, inclui um corte salarial de 10% para todos os funcionários e a transferência para o exterior de inúmeras atividades do grupo. Passo a citar, temos de aumentar a nossa produtividade, temos de reduzir os nossos custos laborais, temos que tornar nossas fábricas mais eficientes. Para ser sincera, só consigo pensar em dois adjetivos para esse tipo de mensagem dirigida aos nossos próprios trabalhadores, para explicá-los e sensibilizá-los para a gravidade da situação. Sem confirmar imediatamente as medidas, a administração do grupo disse em um comunicado que tinha que enfrentar o problema em suas raízes. A empresa argumentou que o mercado automotivo europeu perdeu 2 milhões de veículos desde 2020 e que os custos nas fábricas alemãs são atualmente 25% a 50% mais altos do que o previsto. Os planos da Volkswagen, que emprega 120 mil pessoas na Alemanha, coincidem com um momento econômico difícil no país e com a queda na demanda pelos veículos da marca em várias partes do mundo, especialmente na China, seu principal mercado. Os líderes do G20 reafirmaram seu compromisso de abandonar os combustíveis fósseis após conversas em Washington, de acordo com uma declaração ministerial publicada. Os líderes do G20 reafirmaram o compromisso em não utilizar combustíveis fósseis. Com base nos compromissos assumidos no ano passado, na COP28 de Dubai, a declaração ministerial publicada reconheceu que o objetivo é alcançar a meta de zero emissões líquidas em 2050. O documento acrescenta que a transição energética deve ser feita de forma justa, ordenada e equitativa. O comunicado chega após a reunião entre ministros de Relações Exteriores, Finanças, Meio Ambiente e Clima do Grupo dos 20 e governadores dos bancos centrais. Fundado em 1999, o G20 reúne as 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana. Os países membros incluem produtores de petróleo como a Arábia Saudita, México e Rússia. As últimas conversas foram realizadas em Washington para encontros organizados pelo Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Depois de quase três décadas, os Estados-membros da ONU pediram pela primeira vez no ano passado que o mundo abandone os combustíveis fósseis poluentes, a principal causa do aquecimento global. Esses combustíveis geram cerca de três quartos de todas as emissões causadas pelo ser humano. Você costuma comer atum enlatado? O produto está amplamente contaminado com mercúrio. Mercúrio, de acordo com um estudo realizado em cinco países europeus, entre eles a Espanha e a Itália, denunciaram duas ONGs que pediram às grandes redes varejistas e às autoridades que tomem medidas de emergência. O atum enlatado pode estar amplamente contaminado com mercúrio. É o que denunciam as organizações Bloom e Foodwatch. O estudo foi realizado em cinco países europeus, entre eles Espanha e Itália. As ONGs pediram às grandes redes varejistas e às autoridades para que tomem medidas de emergência. O grupo ambiental Bloom afirmou que mais de uma em cada duas latas tinha concentrações de mercúrio acima do estabelecido para outras espécies de peixe. Os limites máximos de mercúrio para o atum na Europa foram estabelecidos com base no nível de contaminação observado no atum e não com base no risco do mercúrio para a saúde humana, a fim de garantir a venda de 95% do atum, disse a investigação. Portanto, foi fixado em 1 miligrama por quilo para o peso do peixe fresco e não para o produto enlatado. É por isso que o atum, uma das espécies mais contaminadas, tem um limite máximo de mercúrio três vezes maior do que a das espécies menos contaminadas, disse o relatório. A substância é classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma das dez mais preocupantes para a saúde pública. No oceano, o mercúrio se mistura com bactérias e é transformado em metilmercúrio, um derivado ainda mais tóxico. A OMS afirma que o mercúrio elementar e o metilmercúrio são prejudiciais para o sistema nervoso e podem ser observados distúrbios neurológicos e comportamentais após a exposição. As ONGs pediram medidas emergenciais e solicitaram que a Comissão Europeia se alinhasse com o limite máximo mais rigoroso e estabelecido para outras espécies de 0,3 miligrama por quilo. E agora a gente fala sobre as eleições americanas porque elas são bem diferentes de como acontecem aqui no Brasil. Vamos ver na reportagem como, afinal, funcionam as eleições nos Estados Unidos. A vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump estão no final de campanha para o confronto eleitoral de 5 de novembro, uma das disputas à Casa Branca mais acirradas da história americana moderna. Mas como o país decide quem substitui o presidente democrata Joe Biden? Aqui neste vídeo, você tem tudo o que precisa saber sobre como o resultado da eleição presidencial do principal país do mundo será determinado. 5 de novembro de 2024 será chamado dia de libertação na América. Nós seremos libertados. Os Estados Unidos não votam diretamente em um candidato presidencial. Em vez disso, os americanos votam em um dos 538 membros do colégio eleitoral. Esses delegados designam o vencedor da disputa à Casa Branca em nome dos eleitores. Cada estado recebe um certo número de delegados com base na população. Califórnia, o estado mais populoso, tem 54. Wyoming, o menos populoso, tem apenas 3. Os candidatos precisam de pelo menos 270 dos 538 votos eleitorais para vencer. A maioria dos estados tem o sistema winner takes all. O vencedor leva tudo. Nesse método, o candidato que ganha a maioria dos votos populares em um estado leva todos os delegados daquele estado. O sistema só tem duas exceções, Nebraska e Maine, que dividiram seus votos eleitorais entre os candidatos. Sob o sistema de vencedor leva tudo, um candidato pode ser escolhido pelo colégio eleitoral, mesmo que tenha recebido menos votos da população em nível nacional. Foi o que ocorreu na eleição de 2016, quando Trump venceu Hillary Clinton, embora a democrata tenha recebido quase 3 milhões de votos a mais nacionalmente. Como a maioria dos estados geralmente pende para o lado democrata ou republicano, a eleição tende a ser decidida pelos disputadíssimos estados indecisos, chamados de estados pêndulos, ou seja, que tem um histórico de alternância entre os dois partidos. Este ano, há sete desses campos de batalha. Pensilvânia, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona e Carolina do Norte. Os estados pêndulos respondem por 93 ou um quinto do total de votos do colégio eleitoral. Em uma eleição acirrada, apenas um punhado de votos em qualquer um desses estados pode decidir o resultado. Em 5 de novembro, quando as sessões eleitorais abrirem, muitos eleitores já terão votado. Tanto republicanos quanto democratas foram encorajados a votar antecipadamente. A maioria dos estados agora permite votação presidencial antecipada ou votação pelo Correio, com o objetivo de melhorar o comparecimento e reduzir milhões no grande dia. Em 2020, mais de 100 milhões de americanos votaram antecipadamente, um recorde atribuído à pandemia de covid-19. Desde sua derrota em 2020, Donald Trump lançou um ataque à credibilidade da votação pelo Correio, alegando, sem evidências, que o processo foi fraudado. Os primeiros resultados não oficiais podem ser anunciados assim que as urnas fecharem na Costa Oeste às 8 horas da noite pelo horário local. Normalmente, a mídia americana declara o vencedor na noite da eleição, com base em projeções. No entanto, em 2020, levou quatro dias para anunciar o novo presidente. Os resultados oficiais podem levar dias ou até mais, devido à quantidade de cédulas enviadas pelo Correio. Somente quando cada estado certificar sua contagem de votos, o país saberá com certeza quem será a 47ª pessoa a ocupar a Casa Branca. Vamos aguardar então. E olha, a única mulher engenheira espacial da China vai integrar a nova tripulação de três astronautas que partiu nesta semana em direção à estação orbital Tianlong. A missão Shenzhou-19 decolou com três astronautas do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan. A nova missão espacial da China tem a presença da única mulher engenheira espacial do país. Wang Haose, de 34 anos, também será a terceira mulher chinesa a participar em uma missão tripulada. A nova equipe da Estação Espacial fará experimentos que visam a ambiciosa meta do Programa Espacial Chinês de levar astronautas à Lua até 2030 e, eventualmente, construir uma base lunar. A atual tripulação da Estação Espacial Tiangong deve retornar à Terra no dia 4 de novembro, depois de completar os procedimentos de transferência com os novos astronautas. A Estação Tiangong, que tem uma tripulação de três astronautas que são trocados a cada seis meses, é a joia da coroa do Programa Espacial Chinês. A missão Shenzhou-19 realizará vários experimentos na estação, incluindo alguns com tijolos produzidos como componentes que imitam o solo lunar, segundo a televisão estatal CCTV. E olha, para os amantes do mundo pet, os cães são capazes de compreender as palavras. Pelo menos é o que mostra alguns vídeos que viralizaram na internet. Uma pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia confirmou que não é troque. Vários vídeos em que cães pressionam botões de som que emitem palavras curtas como uma forma de comunicação com os tutores se tornaram uma tendência na plataforma de vídeo TikTok. E segundo um novo estudo da Universidade da Califórnia, em San Diego, publicado na revista científica PLOSON, Os cães conseguem compreender a palavra proferida pelo equipamento quando apertam um botão de comando. Segundo o cientista cognitivo Federico Rosano, um dos autores do estudo, foi constatado que as palavras são importantes para os cães e que eles respondem em si não apenas a sinais associados. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores do Laboratório de Cognição Comparativa realizaram dois experimentos com dois grupos separados de cães de estimação. Todos eles com conhecimento prévio dos comandos fora-fora, brincar-brinquedo e comida-comer-jantar com fome. Em um dos experimentos, cientistas fizeram uma visita às casas de 30 cães e, no outro, 29 donos de cães conduziram eles mesmos, seguindo as instruções dadas pela equipe. A partir disso, os pesquisadores concluíram que os cachorros reagiram à brincadeira e ao exterior com comportamentos apropriados. Na opinião dos autores do experimento, isso sugere que os cães respondem adequadamente aos toques nos botões, mesmo na ausência de outras pistas contextuais ou produzidas pelo dono. Nos dois experimentos, cães demonstraram cerca de sete vezes mais comportamentos direcionados à brincadeira em resposta às palavras relacionadas a brincadeiras e níveis iguais de comportamentos direcionados ao exterior, lado de fora da casa, em resposta às palavras relacionadas. Para os cientistas, isso sugere que eles reconheceram e responderam apropriadamente a essas duas palavras. Apesar dessa conclusão, não foram encontradas evidências de que os animais responderam de formas distintas com comportamentos direcionados à comida, a palavras relacionadas à comida. Na opinião de Rossano, estudos futuros irão explorar como cães usam ativamente esses botões, incluindo o significado e a sistematicidade por trás das sequências de pressionamentos de botões. Hoje, a pesquisa ressalta a importância de estudar os animais em seu ambiente doméstico, proporcionando uma compreensão ecologicamente mais válida de suas habilidades. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e continue ligado na nossa programação. Até mais!